Eu vou pela primeira vez aqui nos stories gratuitos mostrar um pedacinho só dos processos de automação que eu tenho na minha empresa e que eu só estou mostrando com tantos detalhes na fase 3 do Número de Milionário, que tem tudo a ver com automação. Eu paguei vitorias caras de automação com diversos empresários que tem inúmeras pessoas nas suas equipes, justamente para que eu não pudesse continuar sendo escravo do meu próprio negócio. Hoje eu tenho muito orgulho de dizer para os otários de plantão que começam a me seguir e ridicularizam o meu tipo de lifestyle, ou o que eu vendo, que eu tenho uma das organizações mais invejáveis dentro de uma equipe de marketing digital. Em primeiro lugar, saiba você que eu tenho uma dona Paulsen. Sim, a dona Paulsen é o exemplo de uma secretária, uma assistente, que me consegue tudo o que eu quero. organiza a minha vida, as passagens, as viagens, tudo o que eu tenho que fazer, os compromissos, as pessoas que às vezes tentam chegar até mim para fazer parcerias, eu não faço quase que nada. Eu só tenho que saber o horário e para onde eu tenho que ir. Da porta do apartamento até a porta do meu quarto de hotel, tudo está automatizado. Para quem não sabe quem é a dona Paulsen, é o exemplo de uma secretária e assistente ideal do seriado SUBS. Para ela, uma girafa de estimação, amanhã eu tenho essa girafa no meu quintal. Para, para, para tudo. Eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para a liberdade financeira usando a internet. Eu trago conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como o Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR. Também já fatura alguns dígitos por mês com PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas, para você alterar como desejar. São páginas prontas 100% editáveis, e-books, VSL, páginas de Upsell, páginas de Obrigado e muito mais. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. Em segundo lugar, esse aqui é um dos meus quadros do Trello, onde nós temos mais de 230 cards, isso aqui só está aumentando dia após dia, onde nós colocamos em cada um desses cards, tutoriais em vídeo, para as pessoas fazerem cada uma dessas coisas na equipe. Tutoriais em vídeos, por quê? Toda vez que um novo membro chega, nós nunca mais precisamos de sentar ao lado dele e explicar como ele deve desempenhar aquela tarefa, aquela função, porque aquilo já está em formato de vídeo, catalogado em processos. Nesse novo quadro, nós temos todos os novos integrantes da equipe. E todas as pessoas ficam cadastradas aqui. Eu ocultei aqui algumas colunas, que eu não posso mostrar, ok? Mas eu tenho aqui, o que de importante para você entender agora, é o Job Description na descrição de cada membro. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o Carlos, que é um gestor de tráfego. Ele tem aqui a data do aniversário dele, o username no Trello, o e-mail oficial da empresa, todas as pessoas têm o e-mail da empresa. E ele tem também o Job Description dele aqui, ó, nessa parte. Aqui ele tem tudo o que precisa de fazer quando entra na empresa, de forma automatizada. A pessoa do RH não precisa entrar em contato com ele para mostrar como que ele faz minuciosamente cada uma dessas coisas. Ele mesmo tem a tarefa de, ao chegar, cumprir com os primeiros passos como um novo membro. Então, ele vai marcando isso aqui no checklist dele. Se eu abrir aqui o Job Description dele, eu não tenho apenas um Job Description que detalha quais são as funções do Carlos, ok? E o cargo principal dele. Eu tenho também, ó, ele tem aqui a competência do inglês avançado e tudo mais. Eu tenho a descrição das empresas e dos produtos dos quais ele está envolvido e eu ocultei alguns nomes aqui, tá? Eu coloquei esse nome aqui de forma bem carinhosa para as pessoas que copiam os meus produtos. Ocultei o nome da empresa porque eu já sabia que ia abrir esse Job Description, então vocês não têm acesso a todos os meus produtos. Como aqui na parte de baixo eu tenho também as funções adicionais, então cada pessoa, além de estar cumprindo com as pequenas tarefas da sua função principal, tem aqui também o que chamamos de funções adicionais. Coisas que extrapolam os objetivos do cargo principal. São pessoas que, em outras palavras, são canivetes suíços, acabam fazendo um pouco de outras coisas também. E a gente tem isso aqui de forma bem, bem detalhada para essa pessoa. Agora, o interessante acontece quando nós clicamos em uma dessas setinhas aqui. Se eu clicar nessa setinha e abrir o link, essa pessoa que está encarregada dessa função adicional, cai diretamente naquele quadro do Trello, em cima do card, que já contém um vídeo, para ela desempenhar aquela tarefa gravada. De formato de vídeo aula. Isso faz com que, caso essa pessoa seja desligada da equipe, eu facilmente possa replicar esse Job Description para outra pessoa. E essa outra pessoa vai ter de forma muito simples todas as vídeo aulas, mostrando a ela como que ela tem que desempenhar cada uma dessas tarefas. Eu não tenho só isso. Eu tenho também uma planilha de OKR, Objectives and Key Results, que diz exatamente quais são as funções que a pessoa precisa de concluir no decorrer do mês. Então, o Carlos e todas as pessoas aqui têm seus OKRs próprios. Ele tem que fazer pelo menos três vendas por dia de um determinado produto. Ele tem que conseguir gravar pelo menos uma vez por mês um vídeo, mostrando algo que outra pessoa possa desempenhar na empresa, para que nós possamos adicionar isso nesse grande quadro de tutoriais do Trello e diversas outras coisas. Essa é a organização da minha empresa separada em quatro áreas. Marketing, clientes, tecnologia e gestão. Esse organograma ainda é de maio de 2021. Todos os meses atualizamos, de acordo com as novas pessoas que vão chegando. Hoje são 19. Eu tenho aqui, por exemplo, o líder de cada uma das áreas, que fica logo na parte de cima, como o primeiro membro. Por exemplo, eu estou aqui como CEO, roteirista, diretor e estrategista de Funis. E as outras pessoas estão aqui também com as suas funções um pouco mais detalhadas. Devido a essa organização, eu tenho esse outro lugar aqui, que eu chamo de OKRs, onde, de forma bem estratégica, em marketing, clientes, tecnologia e gestão, colocamos os OKRs para cada um dos membros poderem concluir mês após mês. E aí